Gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje, né, gente? Tenho que ser uma inspiração pra vocês. Espero muito que vocês gostem dessa dica e bora começar. Então, eu vou começar falando, né, gente, dessa minha bandeja, que vocês sabem que é um espelho, que eu amo utilizar esse espelho como bandeja, apesar desse ser um pouco maior, mas eu gosto muito porque assim eu sei que dá pra colocar bastante itens, né? Porque, como vocês sabem, uma bandeja de café da manhã leva os mesmos itens, né, que uma mesa posta, só que numa proporção menor, numa quantidade menor. Então, nós temos que pensar bastante, né, antes de poder colocar os alimentos na bandeja. O interessante, né, e o bacana, uma dica que eu tenho pra dar é que vocês possam, né, colocar, começar já a arrumar a bandeja de vocês antes, né, de colocar as comidinhas pra que assim você possa ver, né, o que realmente é importante você colocar na sua bandeja. Então, e uma outra dica também, gente, que eu tenho pra falar, né, que eu acho que é bem legal a gente dividir essas dicas, né, compartilhar essas dicas importantes, é que se sua bandeja, né, for círculo, for quadrada, for retângulo, que vocês utilizem, né, itens que também sejam do mesmo modelo, do mesmo formato, que assim você pode usar bastante, né, espaço e ocupar cada cantinho da sua bandeja. Essa daqui, como ela é um modelo, né, retangular, então eu procurei buscar itens retangulares, né. Como no momento eu só tenho esses dois, né, itens, então eu optei por usar somente esses dois itens que eu tenho. Mas, se você não tiver mais opções, se vocês tiverem mais itens, que vocês coloquem, que assim vocês podem, vocês vão ver que vocês vão ter bastante, né, espaço pra vocês poderem colocar mais itens, né, na bandeja de café da manhã. Então, vou começar falando, né, dessa minha bandejinha aqui, que ela é do mesmo modelo, do mesmo formato, né, da bandeja. Então, aqui deu até pra colocar em diagonal. Se eu quisesse ocupar, se eu precisasse, né, de mais espaço, eu poderia colocar ela aqui, olha, que daria pra colocar alguma coisa aqui, né, daí é pra aproveitar esse espacinho aqui. Então, deu até pra brincar assim e deixar ela em diagonal pra dar um charmezinho. Então, fica aí essa dica que eu achei bem legal quando eu vi, e por isso que eu vim compartilhar com vocês. Então, aqui eu coloquei, né, como é uma bandeja, né, de café da manhã, uma pessoa bem querida, então nós conhecemos bastante o paladar da pessoa, nós sabemos o que a pessoa gosta de comer, né, então aqui eu coloquei frutas, porque eu acho que na parte da manhã, é, pra começar o dia, né, é sempre bom você colocar no cardápio, né, umas frutinhas, então aqui eu coloquei uva, maçã, morango, mas aí é opcional, né, vocês podem perfeitamente colocar pães, isso aí fica a gosto, é somente uma inspiração pra vocês. Aqui nessa outra cestinha, né, gente, eu coloquei pão de forma, porque um pãozinho na parte da manhã, né, ainda mais se estiver quentinho, hum, deu até água na boca. Aí aqui, pra dar um charme, né, todo especial, né, um toque a mais aqui na minha bandeja, vocês sabem que eu amo brincar com esses níveis de altura, então eu coloquei dessa vez, né, uma taça de tamanhos diferentes, né, pra brincar com essas alturas que dá uma elegância a mais, né, um charme a mais na bandeja. Então eu coloquei nessa taça maior uns biscoitinhos amanteigados, e nessa tacinha menor, que é uma tacinha de água, eu coloquei tubinhos de chocolate, recheados de chocolate. Então ficou assim, eu gostei muito do resultado. E aqui, gente, é um, pra quem tá iniciando, né, pra uma bandeja de café da manhã, então vocês não esqueçam de colocar um pirezinho pra acompanhar a xícara e o talher, uma colher, né, pra poder mexer o cafezinho, o chá. Como esse daqui, né, gente, a pessoa que vai receber essa bandeja é apaixonada por café, gosta de tomar muito café na parte da manhã, então eu coloquei essa xícara, né, de chá. Mas pra quem gosta de tomar apenas um cafezinho na parte da manhã, vocês coloquem a xicrinha, né, de café. Tá ok? Esse aqui é só porque Dinho ama café na parte da manhã, então eu tive que colocar essa xícara maior. Aqui ficou o café, mas vocês podem perfeitamente substituir por chá, como eu falei, ou um suco, ou iogurte, isso aí fica a critério de cada um. E aqui é o açucareiro. Como é uma bandeja de café da manhã, ou se fosse uma mesa, né, de café da manhã, uma mesa de chá da tarde, o ideal é vocês colocarem sempre itens, né, de talheres de sobremesa. E aqui embaixo eu coloquei o guardanapo. E sempre depois, né, gente, de uma coisinha salgada, dá uma vontade, né, de colocar uma coisinha doce na boca. Então eu vim trazendo esse bolo de chocolate com recheio, né, de mousse de limão. Eu amo. Apesar que vocês vão falar que essa bandeja ainda tá com mais doce do que salgada. Mas eu sei que Dinho amo também esse bolo, então eu coloquei esse bolo aqui pra complementar o café. E aqui nesse meu potinho de manteiga, né, nessa mantegueira, eu coloquei enroladinhos, né, o presunto e o queijo, que eu acho que deu um charme a mais. Mas aqui você pode colocar manteiga, requeijão, creme, cheese. Então é só uma inspiração pra vocês, que vocês possam, né, ter ideias agora, eu soltar a imaginação de vocês, pra vocês já acordar o seu pai recebendo todo esse mimo, né. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa ideia, dessa sugestão, deixe o seu likezinho aí, que ajuda muito na divulgação do canal. Assim é um modo, né, também de eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu grave mais vídeos como esse, dando diquinhas, né, e trazendo inspirações pra vocês. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever pra fazer parte da nossa família linda. Um grande beijo, gente. Obrigada por assistir até o final e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!